Vamos supor aqui, então em 2009, eu quero filtrar aqui junho e eu quero que ele me mostre os meses anteriores a junho. Deixa eu botar em suspenso mesmo. Se eu botar aqui agosto, eu quero que ele me mostre N meses anteriores, os N meses anteriores, tá? Os N meses anteriores. Beleza? Então eu vou botar um sliderzinho aqui, um slicer, um parâmetro aqui, tá? Que eu vou chamar de N meses. N meses vai de 1 a 12. Vai de 1 a 12. N meses vai de 1 a 12. Então tá aqui, né? Vai de 1 a 12. Então se aqui for 3, né? Então ele me mostra agosto, julho e junho. Beleza? Beleza? Se aqui for 2, ele me mostra agosto e julho. Se aqui for 5, né? Agosto, junho, né? Beleza? E também ele vai... Vamos fazer pra ele destacar o maior e o menor mês. Vamos fazer isso também, tá? Pra ele destacar o maior e o menor mês. Beleza, né? Beleza. Então tem que estar vendo, né? Que não pode... A gente não pode, né? Esse filtro aqui. Se ele filtrar aqui agosto, né? Setembro. Ele vai filtrar. Setembro não tem dado, né? Se eu filtrar aqui junho, né? Ele filtra junho, né? Só que eu não quero isso, né? Eu não quero isso. Eu quero que ele me mostre, no caso aqui, 5, né? Então eu quero que eu mostre junho, agosto, junho, maio, abril, março, né? E mostre 5 meses pra trás, né? N meses pra trás, né? De acordo com a nossa seleção aqui, né? Então a gente não pode usar esse eixo aqui. O mês ano não pode vir da D-calendário. A gente vai precisar de uma D-calendário auxiliar. Então vamos lá no Power Query e duplicar a D-calendário. Ou com DAX mesmo, tá? Ou com DAX. Posso vir aqui no Power Query e dar uma duplicada aqui na D-calendário. Dar um duplicar. Que eu vou chamar aqui, então, de D-calendário-alce. D-calendário-alce. Aqui de auxiliar. Beleza? Então dupliquei a D-calendário. E o meu eixo tem que vir dessa D-calendário-auxiliar. Porque senão, né? Fica filtrando, né? Senão, perde o sentido, né? Não consegue, né? Por causa do filtro. Aí essa D-calendário-auxiliar vai se relacionar com a tabela fato com o relacionamento inativo. Deixa eu carregar. Então vai ter um relacionamento inativo entre essa D-calendário-auxiliar e a tabela fato. Deixa eu carregar aqui, dá aquela travadinha básica. Travou. Cadê a D-calendário-auxiliar? Deve ter vindo para algum lugar. Aqui. Ela está aqui, né? Então eu vou fazer um relacionamento dela com a fato, né? Pela data do pedido, né? Se quer vir para cá. Se quer vir para cá. Order date pela data aqui, né? Data do pedido pela data. Só que esse relacionamento fica inativo, né? E o ativo fica pela D-calendário-oficial, né? Beleza, né? Está inativo, né? O ativo é pela D-calendário-oficial. Vou até botar do lado aqui, tá? D-calendário-aux e D-calendário-oficial. Beleza. Então o eixo, esse mêsano aqui não pode vir da D-calendário, né? Tem que vir da nossa D-calendário-aux. D-calendário-oficial, beleza? Está aqui, né? Pega o mêsano dela. Tem que até classificar, né? Então tem que ir nela. D-calendário-oficial e dar um classificar aqui, né? Meisano. Classificador meisano, né? Cadê? Cadê o classificador da meisano? Está aqui, pô. Está aqui. Beleza. Então pega a meisano desse cara aqui, da alce. Bota para cá. Tá, só que aí perde o sentido, né? Está tudo errado. Aí a gente tem que ter uma medida, né? Para resolver isso aí. Tem que ter uma medida que eu vou chamar de receita N meses. Receita N meses, beleza? Vou pegar a data max, a data máxima, data max. O max da D-calendário-data, ou seja, é esse filtro aqui, né? Está em junho, aí no caso ele vai pegar 30 de junho, né? Vai pegar a última data desse mês aí, né? Max da D-calendário-data. O que vai ver? N meses. N meses. N meses, é o slider, né? O slider, como que eu chamei? N meses. Chamei N meses. Selective value, né? N meses valor, quando estiver selecionado lá no sliderzinho. Beleza. E agora eu vou criar uma tabela, né? Vai ver período. Período anterior. Uma tabela com os N meses atrás, né? Usando a função date and period. Date and period. Só que aí, não vai entrar a D-calendário-data, né? Vai entrar a D-calendário-alce. D-calendário-alce. Ah tá. Beleza? Dato de início. Data max. Intervalos, número de intervalos. N meses, né? Pra trás, né? Então, bota um menos aqui, né? Tanto faz, né? Botar um menos aqui. E aqui não bota. Ou bota um menos aqui, né? N meses pra trás. E qual é o período aqui? Eu quero meses, né? Quero meses. Beleza? Então, tô criando uma tabela com o acumulado, né? Dos N meses pra trás. Só que aqui eu tô usando a D-calendário-alce, né? Em relação à data máxima, né? Em relação à data máxima do filtro aqui, né? Nesse caso aí, 30 de junho. Beleza? Vamos agora pro resultado. Tá. Então, agora eu calculei-te da receita. Beleza? Então, tem agora aqui desabilitar. Desabilitar o relacionamento com a D-calendário, né? Dando um all na D-calendário. E habilitar o relacionamento com a minha auxiliar, né? Use relationship. Da FC Usurred Date. Com a D-calendário-alce, né? D-calendário-alce. Pra não confundir aqui, tá? D-calendário-alce data. Então, agora eu tô habilitando, né? Então, tirei o da D-calendário-alce e habilitei com o da minha D-calendário-alce. só que eu tenho que também fazer o e agora onde é que esse cara entra na jogada onde é que essa tabelinha né período anterior na jogada entra aqui ó filters esse cara aqui aí esse é o segredo então aqui eu tiro o contexto aqui né que mato aquele relacionamento lá de calendário mudo aqui o relacionamento com minha de calendário auxiliar e dão que filters na minha período anterior né meu período anterior ele joga n meses para trás é de acordo com o que tiver selecionado lá no slide sei lá dos n meses retorna o resultado cara cadê ele não tira essa menina de receita daqui e joga essa nova aqui olha só olha só quanto aqui cinco né um dois três quatro cinco né beleza se eu botar três um dois três se eu botar dezembro aqui dezembro janeiro né janeiro 2009 né então janeiro 2009 se aqui for três ele pega janeiro dezembro novembro né se eu botar aqui seis vai pegar janeiro né se eu botar 12 né pega de fevereiro a de de oito a janeiro de nove